Bom dia a todos. Tendo o número regimental, declaro aberto nosso trabalho. Nesse momento, de acordo com a resolução 247 de 3 de 398, eu gostaria de convidar a vereadora Yara para fazer a leitura de um texto da Bíblia. E eu gostaria que todos pudessem cair em pé e, logo em seguida, estaremos ouvindo o hino nacional. Mateus 1, 6, 4, 6, 4, 9. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as práticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Música 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 Obrigado a todos, mais uma vez, bom dia. Música 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 Que vergonha Eu falei na rádio Olha só, você viu que os homens tiraram sarra de mim depois? Eles não fazem, né? Meu amor, eu te amo, tá bom? Feliz aniversário Meu amor da minha vida Nós temos requerimento na pauta Em destaque, vereador Caio Ah, tem um destaque, vossa excelência É o requerimento 21-21-2024 Requer a necessidade urgente de esclarecimento Quanto às razões que supostamente levaram a rede de saúde pública local Não terem em estoque a insulina Então eu coloco em discussão com a palavra o autor Sim, vereadora, só dar início no discorrer do requerimento Obrigado, presidente O assunto hoje é sobre o requerimento O assunto, todos os assuntos aqui são assuntos sérios Assuntos que têm certa urgência E os requerimentos são ferramentas e instrumentos Que a gente faz a fiscalização e cobrança de situações e serviços necessários Para a população sorocabana Um desses, que é a necessidade das razões A gente está vendo que a falta do estoque de insulina NPH humana e outras medicações que utilizam Esse insumo que é da insulina Está gerando sérios riscos à vida de pessoas Que necessitam dessa medicação Que não pode ficar sem e é insubstituível Então, esse requerimento, ele vem ao encontro dessas perguntas Desses momentos que estamos passando Não só aqui no nível municipal Mas estamos passando por problemas De situações que possam Chegar até a causar óbito Nas pessoas que necessitam Dessa medicação Estou aqui no meu celular, ali no WhatsApp Só hoje de manhã Eu respondi mais ou menos umas 10, 12 pessoas Solicitando informações sobre a falta Dessa medicação Que é o ouro A pessoa precisa disso Que pessoas que necessitam São hipossuficientes Que elas precisam dessa medicação Senão ela não consegue sobreviver Ela vai ter problemas E de ordem de causar até um óbito Eu estou questionando A gente sabe que o problema de nível nacional A falta desse insumo Rede nacional Só que estamos cobrando situações E condições referentes A essa situação De que possa existir essa calamidade Que está já existindo Então, o que eu estou pedindo? Estou pedindo da municipalidade Se ela tem esse conhecimento Que ela tem esse conhecimento No sentido de ser verídico ou não Se caso, estou ciente também Dessa falta Se existe algum plano Emergencial Para suprir Essa necessidade real Da falta de insulina Então, são duas perguntas São básicas Mas que é necessária Que a população necessita Dessas explicações E se existe algum plano Emergencial Para a compra de algum lugar Ou se consiga comprar de fora Ou consiga substituir Para um outro tipo de insulina Então, é um assunto muito sério É um assunto gravíssimo Que possa existir problemas Que agora, futuramente Possa ocasionar Até um óbito Dessa pessoa Que necessita Da insulina Então, como eu falei Creio que todos os vereadores Estão recebendo Nas suas mensagens Em outras situações A falta Dessa medicação Que é importantíssima Para a sobrevivência Do cidadão Então, do ser humano Então, eu vou passar a palavra Primeiramente Vereador Silvano A vereadora Fernanda Ela pediu um pouquinho antes Tá Sim Não, estamos cobrando Sim Sim Estamos juntos Sim, sim Vai falar então Sim, sim Não, dez mensagens Dez mensagens agora cedo Agora cedo Sim Agora cedo Sim Não, vereador Sim, vereador Calma, vereador Calma, vereador É que a gente está falando Por ordem aqui Sim, sim Sim, sim É diabético Eu tenho minha família Também diabéticos Só estou falando agora Em menos de uma hora Recebi dez mensagens Solicitando Sim, sim Vamos só pedir A ordem aqui Da vereadora Fernanda Depois da vereadora O vereador Silvano Com a mesma condição Com a mesma situação Vereador Não, estamos em situação diferente Estamos na A gente é situação fiscalizadora O vereador Oi Ele fiscaliza Como que é, vereador? Situação fiscalizadora? Existe isso? Opa, vereadora Olha, vou me lembrar disso Quando eu fizer Ou alguém aqui Fizer algum pedido de investigação Através de uma comissão Sim Pode ver, vereadora De investigação Para ver se o senhor assina Ah tá, não só aqui no governo Do governo A última vez o senhor não assinou Não, não assinei Assinei outras Outras CPIs também, vereadora Sei, sei Então é importante você também Mas olha só É importante a vereadora também Não só falar também Entrar com algumas Sim, a gente tem que colocar Eu vejo que a vereadora É o mais fácil Eu não vejo a vereadora Algumas unidades de saúde Eu vejo Não, vereadora Não, eu não vejo Eu não vejo Bom Eu não vejo a vereadora Bom, o senhor precisa verificar Eu estou praticamente Andando 24 horas nas ruas Que ótimo A vereadora Posso falar? A vereadora e Ara também A vereadora Vereadora Mas tem que estar A vereadora Pera aí, vereadora Só agora Posso falar? Sim Eu não terminei Não, mas ainda está meu tempo Eu vou deixar cinco minutos Eu dou Cinco minutos do meu tempo Eu cedo ao senhor Mas gostaria de falar Tenho fiscalizado, vereador Não só as unidades básicas de saúde Mas também as UPHs Tenho fiscalizado É a sua função É a nossa função As escolas Só que, para além de fiscalizar Gire e Loco A gente traz essa denúncia no plenário A gente faz uma provocação Sim Né? Eu acho que assistir E eu acho que, vereador No sentido Acho que o senhor tem mesmo a fiscalizar Sim, estou fiscalizando Porque essa é uma das premissas De um mandato Total De vereador e vereadora É a premissa total Nós temos fiscalizado Nos últimos anos Pouco se fez de fiscalização Eu acho que é importante O senhor venha Fiscalizar Trazer essa discussão Que o vereador Silvano Também traga a discussão Mas eu lembro Que quando eu e a vereadora Iara Apresentamos Vereador França assinou Vereador L Brasileiro assinou E os outros vereadores Não assinaram O nosso pedido de CPI Então, acho que Para além de falar Sobre fiscalização É preciso agir É isso que a gente tem feito Acredito que a questão Da insulina Que é o tema Que o senhor trouxe Eu já falei Na última sessão O senhor se recorda Eu trouxe a denúncia Inclusive Que a Contratada Da farmácia Deveria fazer Remanejamento Para outras farmácias Nós temos a UBS Do São Guilherme Que não tinha A insulina Específica E daí Em outras unidades No computador Na relação Ela existia também Online Ela tinha Em outras farmácias E por que Que não tem Essa relação Vereador Por que Que não tem Essa interligação Entre uma e Entre outra Sim Por que Que não deixa Né vereador Pericles Por que Que não deixa Em outras Farmácias Também E daí A gente traz Uma discussão Vereador Para além Da falta Também A falta De organização Porque quando Falta Numa UBS Vereador A gente teria Que logo Ser encaminhado Para outra O que não Está acontecendo E a gente faz Essa denúncia Importante Que haja A fiscalização Nós temos Pessoas Que não tem Dinheiro De comprar Para comprar Vereador Silvano A insulina Teve uma senhora Que falou Olha já está aumentando Em 500 Eu não sei O que eu vou fazer Porque não tem A insulina E as vezes São pessoas idosas Que não tem Próximo a sua casa Não tem ninguém Que possa buscar Então a gente Chegou a questionar Até que A farmácia Deveria informar Quais locais Que tem Para ir buscar Ou falar Olha amanhã A farmácia Aqui A gente vai buscar Em outra Amanhã a senhora Pode vir Para fazer a retirada É o mínimo Que a gente espera Vereador Porque se há Medicamento Na rede Que ele seja Fornecido Mas vereadora Está faltando Nas outras unidades Está em falta Em todo nível nacional Então o que a gente Está solicitando Um tipo Porque tem dois tipos A NPH Que seria A mais simples Possível Ela está faltando É isso que é O que está acontecendo O que é mais utilizada O problema é esse O problema é que ele não está Tendo um plano emergencial Para isso Não está tendo uma situação A compra Mas não está tendo No nível federal Não é nível municipal A entrega Mas para comprar O insumo dela Isso Então está faltando Alguns locais O que está faltando Estou questionando Dessa vez É que está Tendo Existem outras Porque então Até então Não foi feito ainda Esse remanejamento Dessas pessoas Que utilizam A NPH normal Que é humana Que seria a mais barata No sentido Que é a mais barata ainda A NPH Seria para as outras Ou a Nova Rapid Ou outras Que possam ser utilizadas Pode ser A pessoa pode utilizar outras Só que o custo é maior Mas não tem isso Para a vida não tem valor Então a solicitação Desse requerimento Ainda mais que a Secretaria Da Saúde É a mais robusta Então esse requerimento Ele fala Que as pessoas Que não recebam a NPH Que elas recebam a outra Não deixe de faltar Essa medicação essencial Para a vida da pessoa É isso que é a solicitação Exato E a gente fez essa denúncia Eu não sei se O vereador Vou reservar o tempo Para que o vereador Passe falar Obrigado vereador Obrigado Obrigado Bom dia Bom dia a todos Não deixe de faltar Vereador Fábio Você tem que falar a verdade Você sobe E você não fala nada Do prefeito Da Secretaria Não vereador Nós estamos aqui Com a mesma Será que você não foi No posto de saúde Eu fui no posto de saúde Eu fui no posto de saúde A Maria do Carmo Eu errosido ali Na Maria do Carmo Há 53 anos Você está dizendo Que eu não estou falando a verdade Você está mentindo Não estou mentindo Você está mentindo Você mentiu Nenhum momento você falou Do prefeito Não estou mentindo Ele falou que a saúde está Eu fiz parte do partido Eu fiz parte do partido Você faz parte do partido Eu não ganhei Você vai sair do partido Eu ganhei através do meu trabalho Não por causa dele Vereador Mas eu não estou mentindo Eu nunca desrespeitei seu mandato Eu não estou mentindo Você está mentindo Eu não estou mentindo Aqui em cima Eu estou no terceiro mandato De qualquer forma Não estou mentindo Aqui na Câmara Municipal Nós tem 40 anos de mandato Meu pai tem 7 Eu tenho mais 3 Nosso requerimento É para isso Vocês não vão mentir mais Na minha cara Vai mentir para o povo? Eu vou sair falando para o povo Vou fazer vídeo Eu vou falar para o povo Você quer mentir? Quer mentir? Quer mentir? Quer mentir que nem um par de mentiroso Que tem aqui? Quer mentir? Vereador Se tiver problema com o prefeito Nós estamos trabalhando Toda vez que eu subir e falar mentir Eu vou lá e falar com o povo Vereador É seu mandato O meu mandato Eu recebi mais de 50 mensagens Vereador Está faltando kit de aberto Está faltando em todos os tipos de insumo Sim, está faltando Isso que está faltando Isso eu concordo com você Mas você falar que estou mentindo Estou mentindo Estou mentindo Porque está junto com ele Não estou Vereador Eu não sei O seu problema com o prefeito Eu sou aliado ou não sou alienado Quem ganhou a eleição Eu estou com a população A população votou em mim Porque eu trabalhei Primeiramente eu tenho que eu trabalhei Não estou entendendo a sua revolta Prefeito Presidente Eu não vou conversar mais Porque ele omite as coisas Então eu não vou conversar mais Vereador Pessoal, vamos fazer assim Não, eu só quero que ele tire Que eu estou mentindo Eu não estou mentindo Ele tem que retirar isso, presidente Eu não estou entendendo, Silvano Vocês são amigos, gente São dois amigos do mesmo partido Desrespeitar o mandato Eu não desrespeito o mandato, vereador Eu não estou mentindo, vereador Está bom o tempo Está bom o tempo Mas o vereador não está reclamando Que está faltando isso Sim, eu não estou entendendo Vereador Silvano, eu não estou entendendo Eu só quero que você retire isso, vereador Não, vereador Vereador Ah, eu entendi Não, mas não estou mentindo, vereador Aqui Vereador Eu não estou entendendo Não estou mentindo Ninguém está mentindo aqui Acabou o tempo Mas só peço Como se diz A pessoa Como o vereador Silvano É uma pessoa que disse Teria três mandatos Uma pessoa que Não está Na sua Questão Psicológica Acho que é afetada Mas eu não estou mentindo E não reconheço isso Não é, presidente? Eu peço que depois ele retire O que ele falou Que eu estou mentindo Eu coloco Em votação Os vereadores concordam Permanentes como estão Aprovado Eu só tenho um requerimento destacado Que é do Caio Ele não está no momento Algum vereador Qual que é o nome De vossa excelência? Eu coloco Em destaque O pedido do vereador O 21 21,56 Eu coloco Em votação Os vereadores concordam Permanentes como estão Pelo destaque Um minutinho Que eu vou colocar Em discussão Um minutinho só Eu coloco em discussão O requerimento destacado Que é o 21,56 Do vereador Que quer informar Sobre planejamento De implementação De iluminação Na rua Allan Kardec No Jardim Almeida Eu coloco Em discussão Com a palavra o autor Obrigado, presidente Bom dia, senhoras e senhores Quem nos assiste Pela TV Câmara Eu pretendo Não levantar a voz Aqui, não Não pretendo levantar a voz Mas Se o Luiz Santos Quiser me estimular A levantar a voz Ele está falando Que vai me estimular Aí talvez eu levante Aí eu converso com ele De tom para tom Mas Mas Brincadeiras à parte Luiz Santos O assunto também é sério Aqui A gente está cobrando Desde 2020 Iluminação Na rua Allan Kardec Que fica ali Na Vila Almeida Foi inaugurada uma sei lá Ambrosina Amaral Marquete Essa sei foi inaugurada Ano passado E lá sei A rua É a rua que vai Debaixo da sei Que está de encontro Com um condomínio De 108 famílias Essa é a rua E essa rua Ela está sem iluminação Até hoje Essa rua está sem iluminação Até hoje 2020 Não, não, não Tem nem a rede Só tem os postes lá Senhor Não tem bico de luz Não tem iluminação Não tem iluminação Isso Não passaram nada Ainda lá Não passaram nada E na inauguração Da creche Que inclusive Foi uma das creches Que foi recurso Do FNDE Fiscalização minha Lá de 2017 Que olha Ano passado Saiu essa creche Olha o tempo Para conseguir uma creche Para conseguir desenvolver Uma creche Por isso que A gente não pode Ficar acreditando Em promessa De político Vai ter 30 creches Vai ter Cuidado com essas promessas Se elas não estão previstas No orçamento da cidade Essa creche que saiu Não era dinheiro da cidade É dinheiro do governo federal Que foi passado Foi transferido para cá Através de De recursos que a FNDE Saiu essa creche Mas não saiu A iluminação Recordando aqui São 108 famílias Que moram ali Naquele condomínio Eu não tenho O nome do condomínio aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui Não tenho o nome Do condomínio Mas eu lembro Que são 108 famílias Que moram ali E está todo mundo Sem iluminação Então eu vou fazer Até uma divulgação hoje Mostrar como que está Essa rua lá Hoje à noite Porque foi promessa Do próprio manga Da Samira A Samira Que é secretária Ela falou Lá na inauguração Da creche Que ia sair sim O quanto antes Essa iluminação Já tinha previsão Para sair essa iluminação Mas até hoje Não saiu nada E estão falando aí Que vai iluminar A cidade toda de LED Que vai ter toda a cidade de LED Então já tem dois anos Que a gente está pedindo Por essa rua Allan Kardec Reforçando aqui E nada Nada Nenhum movimento Lá para fazer Essa iluminação Então eu só queria destacar Presidente Porque a gente estava Sem destaque Eu não costumo Falar dos requerimentos Aqui Mas para ver que Todos os requerimentos Que passam por aqui Tem algum tipo De cobrança Na prefeitura Não são Tem algum tipo De cobrança Para a prefeitura Alguma cobrança De alguma lei Que não está em vigência Então para alertar A população Que não é só O que é falado Aqui nos microfones Que está sendo mandado Para a prefeitura Tem os documentos Aqui também Que muitas vezes A gente não tem tempo Para falar sobre eles Hoje por sorte A gente teve um tempinho aí Então é isso Obrigado Presidente Peço aprovação Obrigado A gente tem uma preocupação Grande A falta de iluminação Sabemos que a iluminação Também gera insegurança Também Então Ainda tem tempo Eu acho que Estou percebendo Que hoje Os ânimes estão mais Acirrados aqui Vereador O meu não As pessoas estão Querendo falar mais Sobre as coisas Que bom Sobre a questão Da falta de iluminação É tão recorrente Bairros Que precisam Porque para além de colocar Poste A aba A haste Que vai a lâmpada Que às vezes tem o poste Mas não tem ali O braço A haste Para além de colocar É a manutenção Nós temos diversos bairros Que estão hoje Com lâmpadas queimadas Há um, dois, três, quatro Meses, cinco meses Fizeram reclamação Num cinco e meia Até agora nada Na frente da minha casa Da casa da minha mãe Foram três meses Para trocar uma lâmpada E colocaram a lâmpada amarela ainda Não foi a A LED Não, não Não foi a LED Foi a amarelinha Aquela lá Antiga lá É que está na lista Do ano que vem Para ser colocado Então, vereador Acho que trazer essa discussão Da falta de troca de lâmpadas A vereadora Iara Também A gente quer falar depois Não é, vereadora Contratou três empresas Eu sei do tempo, vereador Daí mais pessoas quiserem usar Obrigado Daqui a pouco eu sei Dos cinco minutos Mas a falta de troca de lâmpadas É recorrente Seja na rua João Marcolino Ali no bairro Entre o São Conrado E o Guaíba Que ali é uma rua Que fica sempre apagada Inclusive ela tem Ela faz É caminhada Para as pessoas que fazem caminhada No Parque da Formosa É uma rua que faz interligação Da continuidade Da pista de caminhada E ali é um local Onde é muito escuro E olha só Para sanar esse problema Nós conversando com a comunidade Foi feito um complexo de lazer no local Uma área de brinquedos Recuo cedo o tempo Recuo para colocar carros Iluminação E alguns bancos Que é o que a comunidade tinha solicitado Ficou super iluminado Ali foi lâmpada LED Só que passou-se algumas Acho que deu duas semanas Foi tirado os fios Foi cortado a parte do poste Esse é um problema também muito real E daí o gasto Porque tem todo um valor E daí quando a gente fala Que a segurança Ela está atrelada à iluminação Quando nós comentamos Aqui inclusive na LOA Hoje pela manhã Eu estava falando na rádio Da Câmara No programa E daí eu trouxe a questão Das discussões da LOA Aqui nós tivemos A segurança pública E quanto é importante A contratação De mais guardas civis Porque nós temos aí Um número hoje De 400 Mais que estão Com auxílio Afastamento Auxílio-saúde Na ativa Tem menos 300 E vai no concurso público Chamar apenas 100 Sendo que Para o tamanho da cidade Seria importante que tivesse mil guardas civis Então a gente para para analisar Como que está a segurança A troca de lâmpada É essencial, vereador Para além da troca A gente tem que ter Serviço de segurança Tem que ter a ronda Tem que ter mecanismo Tem que ter esporte Tem que ter aparelho Que facilite Com que as pessoas aí Evitem entrar para Para o crime Para o roubo Então a gente vive Um constante Sem dizer que a violência Sexual Em relação aos espaços escuros É muito presente Então é mais do que urgente Que esse detalhe Porque para o governo Deve ser um detalhe Porque ficar 3 meses 4, 5 meses Com uma luz apagada Numa determinada rua Deve ser detalhe Porque não tem prioridade Nós entendemos Que isso é questão De segurança Das mulheres Das crianças De toda a comunidade Então é absurdo A gente ter uma coisa Tão simples Que tem uma empresa Contratada Para fazer a troca O que acontece Por que não está Sendo feita Então eu faço Essa observação Vereador Em virtude Da necessidade Da importância Do assunto Obrigada Obrigado vereadora Vereador Dilan Presidente Quer falar Bom dia As nobres colegas Desta casa A todo cidadão Sorocabano Que nos acompanha Através das redes sociais Oficiais da Câmara E também da TV Câmara Municipal E a todos que estão Aqui presentes Inclusive os funcionários Dito isto Pereclis Voto favorável Ao requerimento De vossa excelência Eu tenho recebido Pedidos De munícipes De toda a cidade Toda a cidade mesmo Eu não sou um cara Bairrista Eu atuo Trabalho por toda a cidade E nós conversamos Com os munícipes Nós fazemos visitas Inclusive A campanha Acabou há pouco tempo Nós rodamos Toda a cidade Mas antes disso Durante esses quatro anos A gente vem Rodando toda a cidade Realmente a questão Da iluminação É uma máxima Na cidade de Sorocaba E atrapalha muito A vida dos moradores De diversos bairros Existem ruas Que são sem saída Existem ruas Que estão localizadas Não é tão suburbana Quanto outras ruas Que são mais afastadas A cidade de Sorocaba Ela é muito grande Então o perigo eminente Da falta de luz Ou da iluminação precária É recorrente Então voto favorável É requerimento de voto de excelência Mas uma questão Que fica aqui Qual a porcentagem Hoje nós aprovamos O empréstimo na casa Aqui nesta casa legislativa Para que o executivo Fizesse a substituição De todas as lâmpadas Da cidade por LED O que é muito bom Inclusive traria uma economia Por isso que nós votamos aqui Favorável ao empréstimo Ao projeto Mas Eu ainda não recebi Resposta formal Mas parece que Com conversas Com análise Com o que sai na imprensa Não foram trocados 30% das lâmpadas Da cidade Nem isso Você fez requerimento já Sobre isso? Não Sim Mas de pontos específicos Não sobre a totalidade Das lâmpadas trocadas Então Eu não sei dizer A porcentagem hoje Seria interessante Seria interessante O requerimento É sim Para saber a porcentagem Das lâmpadas trocadas Exatamente Por longe nós ouvimos 30% Mas eu não sei Eu não posso precisar Isso formalmente Isso tem que ser respondido Pelo próprio executivo Mas realmente A questão da iluminação Se o empréstimo foi feito Se a proposta era Trocar em toda a cidade Porque Na grande parte da cidade Isso é visível Nós andamos A cidade Não foram trocadas ainda Essas lâmpadas todas Não foram substituídas Lembrando mais uma coisa Vereador Essas lâmpadas É para substituição Mas existem diversos Outros pontos Na cidade de Sorocaba Que não possuem iluminação O empréstimo Como foi aprovado É para substituição Substituição das existentes Mas não Para a colocação De novas lâmpadas Pode ficar com uma Para novas lâmpadas Não tem mais Mas só para concluir Para novas lâmpadas Tem uma lei de minha autoria Que foi aprovada Por essa casa aqui Que agora Não tem como Não construiu Não tem como ter um bairro Afastado Sem lâmpadas mais Porque o próprio Quem cuida do condomínio Vai ter que levar Toda a fiação Vai ter que dar Dar jeito para tudo Lei aprovada Para essa casa aqui Então tem mais esse risco Não só em ruas E bairros afastados Porque ocorre também Que muitas ruas da cidade Eu tenho alguns requerimentos feitos Alguns pedidos feitos Como indicação Porque tem pontos da cidade Que tem poste Você passa 100, 150 metros 200 metros Sem outro poste Ou às vezes até tem um poste Mas não tem aquela haste Com a iluminação Então tem muitas ruas Que já tem iluminação Na via Na rua Mas há um espaçamento enorme Entre um poste e outro E tem que ter essa haste Com iluminação Em todos os postes Mas assim Às vezes ocorreu já De ter dois postes seguidos Sem a haste Essa rua não tem nenhum haste Essa rua não tem nenhum haste Allan Kardec está inteirinha Sem luz E tem o poste Tem o poste Mas não tem luz A haste Sai mais em conta ainda Presidente Eu sei que acabou o tempo Mas o líder O líder eu gostaria De dar uma palavra Só um esclarecimento Para o Dylan Ele está falando Sobre esses locais Que não tem É porque eles chamam O secundário Porque muitas vezes Que nem principalmente Aí deve passar o primário Em cima Que é de alta tensão E aí depois tem que colocar Um transformador embaixo E puxar o secundário Então para poder ter A iluminação Que é os bracinhos De iluminação Se não existir o secundário Não tem jeito Então essa quem faz É a CPFL Que faz Mas a prefeitura Teria que bancar Fazer o pedido Mas é a CPFL Que faz Como é que deixa Um condomínio Sem essas coisas Preparadas Isso aí já era Para ter colocado Em contrapartida Para poder Obrigar essa empresa Isso já está acontecendo Agora a partir da lei Que nós fizemos aqui Isso foi a lei de minha autoria Que foi aprovada Para essa casa Não tem mais como isso acontecer É porque o que acontece Não é Ou a parte Só do Do bracinho Se fosse o bracinho Ficaria mais fácil Mas daí tem essa O secundário ali Que tem Que é onde Que a CPFL Só que tem que fazer Mas a prefeitura Tem que fazer A ordem de pagamento Primeiro João Só para poder finalizar Vereador Que eu acho que é importante Eu tenho acompanhado Junto a CEP Bom dia Tudo bem? Tudo já Em torno de um terço Dos 70 mil bicos de luz Já foram trocados De LED Falta realmente São duas empresas Que ganharam Essa empresa Realmente No período De uns 15 dias Está tendo dificuldade Da reposição Da troca Porque é uma empresa Que está localizada Em Erechim E parece que está tendo Um problema de logística Então houve um atraso maior Tem um prazo em contrato Que é em torno De 10 meses Já foi aproximadamente 4 meses Eles tem em torno De 6, 7 meses Para Terminar Para poder fazer 70 mil bicos Da cidade de Sorocaba Nós temos um déficit Também De aproximadamente 4 a 5 mil bicos de luz Que não Precisa ser instalado Em vários pontos da cidade Final de rua Avenida sem iluminação Que tem alguns locais São em torno De 4 a 5 mil bicos de luz Onde Só o ponto de iluminação É em torno De 2, 3 mil reais No máximo Mas como o presidente Colocou Tem locais De esse onde Não foi colocado Iluminação pública Que falta A rede secundária Daí o custo disso É muito mais alto E realmente A prefeitura Tem que pagar Esse serviço Para que a CPFL Implante A iluminação secundária E consequentemente O braço De iluminação É em torno De 4 a 5 mil O déficit Que tem na cidade de Sorocaba Nos quatro cantos da cidade Dos locais Onde tem pedido Que precisa de demanda Isso Que não existe Como a vossa excelência Colocou aí Com relação Ao déficit Que existe De novos Bicos de luz Os 70 existentes Em torno De 30% Já foi trocado Realmente E a empresa Já está atrasando Um pouco E a prefeitura Vem notificando E cobrando Para que ela possa Terminar esse serviço Dentro do prazo De contrato Mas vem acontecendo Um pouquinho já demorado Realmente Para o nosso gosto A gente criou Uma expectativa muito grande Mas já avançamos bastante Era só isso Obrigado Uma dúvida Aqui Não sei se o senhor sabe Que pode me responder Mas por que não começar Então pelos pontos Inexistentes Começando Colocando as luzes E depois trocando Já que tem a lâmpada Assim no lugar Não dá para Não estou entendendo Desculpe Como que é O senhor falou Que tem 4 mil pontos Que não existem Você colocar um bico de luz Ao contrato E ao contrato E ao convênio Que nós tivemos Aqui de direção De recursos É para a troca De iluminação pública Não para a implantação De novos bicos de luz Eu acho que valeria A pena o contrato Para atender Esses no máximo 5 mil Uma linha de financiamento Valeria a pena Tá bom Obrigado É encerrado A discussão Coloco em votação Os vereadores que concordam Permitam-se como estão Aprovado O próximo É do Vereador de Landantas É o 21-28 Requer informações Sobre veículos locados Pela SRTP Eu coloco Em discussão Com a palavra Para o autor do requerimento Bom dia novamente Sr. Presidente Ainda Sobre o assunto Da questão anterior Só um adendo aqui Está para ser aprovado No Congresso Federal A permissão Para que os municípios Fiscalizem As concessionárias De energia Isso vai ser muito bom E muito positivo Porque vai abrir espaço Para o Poder Executivo Ou seja Para a Prefeitura Do município Fiscalizar por exemplo A CPFL aqui Porque convenhamos A CPFL Às vezes não dá retorno Nem para a Câmara Municipal E nem para a própria Prefeitura E a gente precisa Dar o retorno E suporte ao cidadão Mas está para ser aprovado Porque você tem A agência reguladora Você tem a ANEL Mas sendo aprovado Os municípios Também vão poder Fiscalizar As concessionárias De energia E eu sou favorável A essa legislação Só um complemento Aqui da informação anterior Agora senhor presidente Adentrando na questão Desse requerimento 21-28 Que requer informações Sobre veículos Locados pela SRTP Recebi diversas informações A respeito Da locação Desses veículos E para não prevaricar Para fazer nosso trabalho Como agente Fiscalizador Do município Nós ingressamos Com esse requerimento Olha só Considerando que a Secretaria Da Saúde Através do setor SRTP De serviços de regulação De transporte De pacientes Possui diversos veículos Locados para a efetivação Desse transporte E considerando Denúncias recebidas Por esse vereador Aí eu fiz aqui Nós fizemos Uma lista de 15 perguntas Desse requerimento Primeiro assim Existem veículos locados Mas recebemos informação De que há veículos próprios Que não estão sendo utilizados E veículos em bom estado Que estão ali Se deteriorando Por conta do tempo Recebemos informação também De que há motoristas Suficientes Concursados Que prestam serviço Motoristas da prefeitura Mas que eles estão Demasiadamente Ociosos Porque tem um serviço Contratado Um serviço terceirizado Que usa uma frota Contratada E também os motoristas Contratados E quando utilizado O próprio motorista Da prefeitura Alguns fazem mais hora extra Do que outros Então aí Há uma disparidade Sobre essa questão Então nós entramos Ingressamos para esse requerimento São 15 perguntas Nós estamos perguntando aqui Por exemplo Qual o número de vagas Mensais e anuais Ofertadas para esse transporte De pacientes Considerando os anos De 2021 a 2024 Qual o número atual De munícipes Na fila Aguardando esse transporte Porque outras denúncias Que nós recebemos É que o transporte Ele não funciona De forma efetiva Então recebemos Três casos pontuais Onde uma senhora Que estava com uma bolsa Ia ser transportado Ali o seu filho Por exemplo E ela não pôde Entrar no transporte Por causa dessa bolsa Porque não poderia Levar a bolsa Mas ela disse É só uma bolsa Qual o problema De entrar com uma bolsa Num transporte Então são questões Pontuais Que elas devem ser Tratadas E a melhora Do serviço público Deve ocorrer Então nós ingressamos Com esse requerimento Senhor presidente Inclusive a gente está aqui Também questionando Qual o número de recusas Para esse transporte Mensalmente Considerando os anos De 2021 a 2024 A data da compra A locação A aquisição Doação das ambulâncias Cujos prefixos Estão aqui anotados A quilometragem delas E por aí vai São 15 questionamentos Que nós fazemos De acordo com aquilo Que nós recebemos Seja de forma pontual Ou de forma incisiva Porque estamos sendo Procurados constantemente No nosso gabinete A respeito desse assunto Então uma oportunidade Também para o Poder Executivo Especificamente a Secretaria Da Saúde Responder os questionamentos E dar uma satisfação Ao munícipe Ao usuário Desse transporte De saúde E é isso senhor presidente Se ninguém mais quiser Entrar na questão Nós pedimos a votação É encerrada a discussão Coloco em votação Os vereadores concordam Pelo menos como estão Aprovado Eu gostaria de cumprimentar O vereador eleito Alexandre da Horta Fica à vontade Se quiser participar Do nosso trabalho Fica à vontade Vereador Eu vou colocar Em votação Os requerimentos Não destacados Os vereadores concordam Permaneçam como estão Os contrários Queriam se manifestar Aprovado Respeitando Os destaques Eu gostaria Que zerasse o painel Para que nós possamos Entrar na hora do dia Que eu gostaria Obrigado. Convido os senhores vereadores e vereadoras que estão na casa, por favor, como pareceu o plenário, não temos ainda o número regimental para que nós possamos dar início à hora do dia. Obrigado. 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 Tendo o número regimental da cara aberta dos nossos trabalhos, o primeiro projeto da pauta, em primeira discussão, é o projeto de lei do vereador Ítalo, que é o projeto de lei 308-23, como patrimônio cultural e material da cidade de Sorocaba, Fundação do Desenvolvimento Cultural de Sorocaba, FUNDEC. Eu coloco em discussão com a palavra a vereadora Iara. O vereador Ítalo não veio defender o projeto. Eu não entendo muito bem, até queria pedir a orientação da consultora, uma entidade que existe formalmente, que faz obras e atividades práticas, culturais, no caso, ela pode ser imaterial? Senhor presidente, hoje a FUNDEC está sobre nova direção, assistiu um espetáculo maravilhoso nesse período eleitoral sobre os 75 anos da nossa orquestra municipal, mas eu não entendi como é que uma entidade que existe, que tem uma atividade prática, ela é um patrimônio material? A consultora, eu estou pedindo a orientação da senhora consultora. Acho que é doente colocar o projeto, muitas vezes, o vereador não está para poder estar escaderecendo. Vamos fazer assim. Vereador Donizete, poderia me explicar a sua ideia? Nada contra... Recentemente, inclusive, tive um encontro nesse período eleitoral com representantes de pessoas que já trabalharam na FUNDEC, participaram da direita da FUNDEC, e nós sabemos que é uma instituição realmente importantíssima na área da cultura da nossa cidade. Então, eu pediria até para o senhor presidente, como companheiro de partido do vereador Ítalo, não sei se ele não está presente, que ele pudesse se justificar melhor, se não... Será que não seria melhor pedir a retirada? Porque daí ele explica melhor para nós, porque é uma instituição tão importante da cidade... Ela existe, faz um trabalho... Agora, então, eu queria entender esse conceito imaterial, material, porque é um patrimônio, em princípio, um patrimônio material, eu creio. Vamos fazer, você está respeitando o colega, não sei porque ele não está aí hoje... É. Mas eu peço como... Como líder do partido... De governo e do outro partido... Em votação, a retirada por uma sessão. Os vereadores concordam, permanecem como estamos, ao contrário daqueles, mas está aprovado a retirada. O próximo projeto é de sua autoria, vereador João Nuzete, que é o 4-4-2-24, que estabelece como critério permanente de desempate em concursos públicos, processo seletivo, para cargos, emprego público, capacitação de língua brasileira e de sinais. Eu coloco em discussão com a palavra o autor. Gostaria de cumprimentar também o vereador eleito, Rogério Marques. Obrigado pela presença. Fique à vontade. Se quiser participar do nosso trabalho aqui, fique à vontade. Com a palavra, João Nuzete. Esse projeto de lei é um projeto que já foi, inclusive, já se transformou em lei em outros municípios brasileiros, principalmente paulistas, que é o que estabelece como critério permanente de desempate em concursos públicos e processos seletivos para cargos e empregos públicos a capacitação da língua brasileira de sinais no âmbito do município de Sorocaba. Daí, é colocado no artigo primeiro, fica estabelecido como critério permanente de desempate nos concursos a capacitação da língua brasileira de sinais e, no artigo segundo, coloca a capacitação em libras comprovada através de certificado de proficiência, proficiência válido e em conformidade com a legislação federal vigente, será adotado como critério de desempate em outros candidatos a concurso público. Viz acima de tudo, senhor presidente, nós já temos aqui, e hoje eu acho que até por força de legislação também, nós já temos a leitura hoje nas áreas de comunicação de serviço público, já existe um profissional ligado já à língua brasileira de sinais, porque realmente é importante, hoje, como uma forma de comunicação às pessoas com um problema de dificuldade e de surdeza. Então, isso é uma qualificação que se dá mais ao profissional, ao profissional, no nosso caso, prestador de serviço público, principalmente os funcionários estáveis do governo municipal e dos governos no geral, que são os funcionários públicos, os agentes públicos, porque realmente é uma forma de ter um acesso mais democrático a todas as pessoas que têm algumas limitações de comunicação no dia a dia. Então, é importante que o profissional tenha essa qualificação, no geral, o servidor público. Eu vou fazer a leitura de um texto que trata um pouquinho dessa questão. O projeto de lei busca estabelecer como critério permanente de desempate em concursos públicos e processos seletivos para o ingresso em cargos e empregos públicos, junto ao município de Sorocaba, a capacitação da língua brasileira de sinais, Libras. O objetivo do nosso PL é buscar maior capacitação junto ao nosso serviço público municipal, fazendo com que nosso atendimento seja cada dia mais inclusivo e possa garantir maior autonomia para as pessoas que necessitam de atendimento adequado em Libras junto aos servidores. já existem outros critérios que são aplicados para os casos de empate junto aos candidatos que estão em processo seletivo. São, por exemplo, dos critérios de desempate aplicados nos últimos concursos para o ingresso no serviço público municipal. Em caso de igualdade de pontuação final, serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios de desempate ao candidato. Para cargos de diretor de escola, orientador pedagógico, supervisor de ensino, vice-diretor, daí questionam os critérios com idade superior a 60 anos, que obtiver maior número de acertos em questões de conhecimento específico, que obtiver maior pontuação na prova de títulos, que obtiver maior nota na prova de redação, que obtiver maior número de acertos em questões de noções básicas de estatística, o mais idoso dentre aqueles com idade inferior a 60 anos, dentre outros, aqui que eu poderia nominar. Então, hoje, na verdade, vamos olhar essa realidade aqui no nosso plenário. Obtemos intérprete de libras aos quais se dão suporte na transmissão das nossas sucessões. Porém, se necessário o atendimento ao munícipe nas repartições administrativas da Prefeitura, da nossa Casa de Leis, qual seria o número de pessoas capacitadas para o atendimento de excelência na prestação desse serviço? Essa é a nossa pergunta. Por isso que é importante trazermos essa discussão buscando fomentar a construção de inclusão e de autonomia para a comunidade surda em nossa cidade. Assim, contamos com o apoio dos nobres vereadores. Essa é a nossa justificativa, senhor presidente, que, por si só, já fala da importância que é de você ter essa qualificação dentro do serviço público e dando a oportunidade de que seja um incentivo para que o cidadão possa desenvolver essa qualificação. É isso, senhor presidente. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto 4424. O 44 lembra alguma coisa, João Dizete? O próximo projeto é o projeto 154-2023 do vereador Rodrigo Treviso, que autoriza o Poder Executivo a criação de pesqueiro público em parques da cidade dentro do município de Sorocaba. Se eu não me engano, a Vareta tem lá, o aniversário da cidade, ele coloca lá um monte de peixe, e o pessoal vai fazer campeonato de pesca lá e tal, e o pessoal pode levar os peixes embora. Legal. Então, esse projeto tem um parecer pela inconstitucionalidade, aí a V. Exª vai colocar em discussão o parecer. Aí teria que derrubar o parecer. Com a palavra o autor. Presidente, bom dia. Queria explicar um pouco esse projeto. Esse projeto, presidente, nós pensamos muito naquelas pessoas que não têm uma condição em poder ir a um pesqueiro com sua família no final de semana e não poder desfrutar da natureza em respeito a estar no seu dia em um lugar diferente, em um ambiente diferente. E nós trazemos esse projeto onde a Prefeitura autoriza os lagos que nós temos hoje em Sorocaba, que não está sendo feito nada em pró àquela região, e está atendendo um pesqueiro público. Nós já temos vários exemplos. São Caetano, Avaré, como o senhor falou. Nós temos até um dia que é um festival. No Paraná, nós temos muito isso aí também, presidente, onde eles fazem os festivais, até os campeonatos de pesca, quem pega o peixe maior. Então, a ideia é começar a introduzir na cidade de Sorocaba, onde nós consigamos ter um espaço cultural maior também com a pesca, pesca esportiva, já cedo o tempo, vereadora, pesca esportiva, onde nós consigamos fazer que é um anzol diferente, onde não machuca muito o peixe, e onde nós conseguimos soltar novamente, e até nos festivais, onde a pessoa pode levar embora. Então, a ideia é fazer um espaço público onde, ao redor dele, nós consigamos trazer restaurantes e muitos mais bares que consigam atender esse público que vai lá no final de semana. Então, é um projeto que vem para somar na cidade de Sorocaba. Eu passo a palavra ao vereador Ayara, presidente. Vereador, é um projeto bastante questionável. Sim. Vai pescar em águas poluídas, não pode levar para casa. Aí eu jogo o peixe na água de novo. Aí eu destruo, destrói, machuca o peixe. É legal, não é? Enfiar um anzol na boca do peixe, depois retirar e colocar ele na água. Mas tem vários tipos de anzol, não é, vereadora? É a mesma coisa a gente furar um dedo e... Vereador, eu pediria ao senhor, até para não haver polêmica para esta casa desnecessária, que consultasse o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Retire o projeto por alguns dias. Esse debate já passou por esta casa em anos anteriores, e foi muito polêmico. Principalmente pelos setores que são de proteção dos animais. pegar o peixe com o anzol, tirar o anzol depois e jogá-lo na água. O anzol no pescador? O senhor também sugere que sejam utilizados lagos e espaços públicos. Tudo isso tem que fazer uma consulta. O seu projeto agora está inconstitucional, mas faça uma consulta ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, aos setores de proteção dos animais, porque senão nós vamos arrumar uma polêmica para esta casa aqui, extremamente desnecessária. A pesca esportiva, que eu pego e jogo o peixe de volta na água, essa... Para ferir o animal, ele vai morrer de novo, vai morrer de fato. É para levar para casa, tem que ser em áreas descontaminadas. O peixe vai morrer de novo? Não, desculpe. Já sofreu bastante e vai morrer. Onde seria a pesca? Se é para levar para casa, se é para levar para casa, tem que ser em áreas que o lago seja descontaminado. O Rio Sorocaba não dá. Tem gente que pesca ali para comer, mas agora ele está... Menos, mas está contaminado ainda por esgotos. Então, por favor, eu pediria que o senhor consultasse as entidades protetoras dos animais, que o senhor contatasse o Conselho Municipal do Meio Ambiente, até porque a polêmica não veio para esta casa a responsabilização da gente sobre isso. Exatamente. Por favor, vereador. Eu até penso, vereadora, como a gente hoje tem os pesqueiros que são particulares, a gente já tem esse trabalho que eles fazem lá. Então, eu acho que se a gente na prefeitura não conseguir, teria que proibir os pesqueiros também, que são os particulares, que têm essa prática. Eu não penso que nós possamos legislar sobre isso aqui, vereador. É isso que eu estou dizendo. Ah, sim. Até esse projeto, vereador, ele é inconstitucional, e eu vou mandá-lo para a Oitiva, e aí a prefeitura analisa. Só que, assim, um projeto inconstitucional, eu não sou também a favor, mas é através de um projeto inconstitucional que a gente conseguiu aquele aumento de 11% para os funcionários do SAI. Então, assim, eu acho que vale a pena provocar e a prefeitura analisar e ver o que é bom para o município. Eu peço, presidente, presidente, eu peço o encaminhamento para a Oitiva. Eu coloco em votação o requerimento verbal do vereador Treviso, o envio ao executivo. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado o encaminhamento. Obrigado, presidente. O próximo projeto de lei é 162, 2024, da Comissão do Meio Ambiente, que proíbe a comercialização ou instalação de dispositivos ou similares que potencialmente o ruído dos escapamentos do veículo e as motos, que é uma praga isso daí. Então, com a palavra... Iara, tudo bem? Um membro que é o João Donizete. É. Eu acho que eu e a Iara devem falar bastante também sobre isso. O Fausto está presente, mas acho que daqui a pouco vai estar. Senhor presidente, nós estamos tendo a oportunidade de apreciar no dia de hoje um projeto de lei coletivo da Comissão de Meio Ambiente, composto por este vereador que vos fala. É, sim. O vereador Fausto do Podemos, que é o nosso presidente, inclusive da comissão, e a vereadora Iara. E esse projeto, na verdade, já foi... Nós tínhamos discutido várias vezes com a Iara, que nós tínhamos aí esta vontade de criar uma legislação municipal que pudesse disciplinar a questão que hoje é uma coisa assim, quase uma praga, que é a poluição sonora através dos escapamentos adulterados das motocicletas que circulam na nossa cidade. É um som impactante, estressante, e isso me reportou muito àquele momento lá atrás, vereador Caio, quando nós também desenvolvemos uma legislação que falava sobre a questão dos fogos de artifício com estampido. Não temos nada contra os fogos de artifício, mas os fogos de artifício com estampido eram muito impactantes e ainda são muito impactantes. Na cidade de Sorocaba, graças a Deus, por uma questão de legislação e também pelo fato de que se criou uma cultura dentro da cidade, de que é algo nocivo ao meio ambiente, de um modo geral, e as pessoas, inclusive alguns segmentos específicos da nossa sociedade, como pessoas acamadas, pessoas em leito de hospitais, idosos e outras pessoas que têm uma perturbação maior em função desse ruído insuportável que são os fogos de artifício. Na mesma linha, hoje, nós estamos enfrentando um problema sério na cidade, e não é só na cidade, no Brasil inteiro, porque não tem um disciplinamento que está sendo construído agora, que é a poluição sonora através do escapamento das motos, que eles falam que é aberto, enfim, eles adulteram e fazem realmente com que essa poluição seja impactante para todo mundo que está ali no entorno e tem oportunidade de ouvir o barulho dos escapamentos. Pois bem, conversando com a vereadora Iá, ela tinha a mesma disponibilidade, conversamos também com o vereador Falso, e entendemos que era um projeto que seria importante, que pudesse ser construído dentro da Comissão de Meio Ambiente, eu achei a ideia ótima, e nós elaboramos conjuntamente esse projeto, e também tinha uma outra ideia de outro projeto, que até poderia ser um substitutivo, mas não teve uma construção com relação a isso, nós entendemos que esse seja mais adequado, e vou fazer a leitura do artigo 1º dele, para depois falar um pouquinho sobre o que foi dado, inconstitucionalidade a ele, mas é um clamor social. Esse instrumento para que realmente se crie um disciplinamento com relação ao escapamento ou barulho do escapamento dessas motos, é um clamor social que existe com relação a isso. Todas as pessoas pedem, mais que diariamente para nós, que você tomasse uma providência com relação a essa questão. E é isso que nós estamos construindo agora, através desse projeto de lei. Vou fazer a leitura do artigo 1º que fala. Fica no âmbito do município de Sorocaba proibido a comercialização e ou a instalação de dispositivos ou similares que intensificam potencialmente o ruído nos escapamentos de veículos motociclísticos, fora dos parâmetros estabelecidos por resoluções do CONTAM e do CONAMA. O CONTAM, como todos sabem, é um órgão federal que disciplina essa questão dos veículos automotores e o regramento com relação a isso. e o CONAMA é outro também conselho da área de meio ambiente e que, na verdade, o nosso projeto não fere essa legislação federal. Muito pelo contrário, ela complementa, ela traz a legislação federal para uma prática no município. E foi dado um parecer que o nosso entender toma como base de que tem que se atender a esses dois órgãos federais, um da área de meio ambiente e o outro que é disciplinamento dos veículos automotores. Porém, o nosso projeto de lei, ele não confronta com, ele complementa dentro do escopo da lei federal. Então, eu gostaria que os vereadores pudessem rever essa questão da inconstitucionalidade e que nós pudéssemos, na verdade, derrubar a inconstitucionalidade desse projeto na data de hoje, para que, a partir daí, nós pudéssemos se debruçar melhor e, em um segundo momento, discutirmos o projeto em seu conteúdo e, preferencialmente, pudéssemos aprovar e criarmos um disciplinamento na cidade de Sorocaba para que possa tratar desse assunto. Ítalo, perdão, a Iara havia solicitado anteriormente não ter problema? Então, nós temos escrito o vereador Cristiano, que vai falar no tempo dele. Vossa Excelência vai falar no seu tempo também ou não vai falar em aparte? Então, a vereadora Iara, depois o vereador... Você vai falar em aparte comigo, Iara? É a parte com o senhor também. Se precisar de tempo, nós passamos. A construção desse projeto, inclusive, vem reforçar a própria Secretaria do Meio Ambiente da cidade de Sorocaba, que é muito cobrada com relação a isso. Nós também. As pessoas desaforam porque os vereadores não fazem alguma coisa a respeito. Então, tem que ter guarda municipal, tem que ter polícia militar fiscalizando, fazendo os comandos, que os motocicletas podem não gostar. Agora, nada contra aqueles motoboys que estão trabalhando. Eu não vejo que qualquer empresa contrate motoboys que entrem em um condomínio e façam um escândalo com aquelas motos adulteradas. Esses não. Os trabalhadores não fazem isso. Vereador Donizete, tem uma outra... Um outro problema também, que exige muita fiscalização da Polícia Militar e da Guarda Municipal, as motos compradas em leilão, que nunca são, de fato, regulamentadas, emplacadas nem nada. Compra no leilão, faz um conserto nela e sai andando até ela ser apreendida. Mas ninguém pode ser multado porque aquela moto não tem dono. Ela não foi oficializada. Outra, tem estabelecimento... Isso ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas e comprovando. Tem estabelecimento no centro de Sorocaba, onde se faz em oficinas essa adulteração das motos e ficam testando no bairro para ver se o estampido, que é de tiro, que é o barulho mais alto possível, infernizando a vida dos moradores em volta dessas oficinas. A maioria das oficinas de motos aqui em Sorocaba não faz isso, mas algumas fazem. E elas têm que ser fechadas, elas têm que ser multadas. E aqui nós estamos, no projeto de lei, respeitando todos os parâmetros do CONTRAN e da CONAMA, como o senhor colocou. Isso é uma cobrança muito séria para a Câmara, para os vereadores e para a Prefeitura. Aquele evento que houve no Parque das Águas foi um inferno para a vida dos moradores ali, com todo tipo de ilegalidade acontecendo, descendo, fazendo manobras perigosas que podiam sofrer acidente, não estavam usando capacete, num espaço público, barulho ensurdecedor. Repercutiu na cidade inteira a liberação daquele evento no Parque das Águas recentemente. E esse aqui vem a reforçar o poder da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura e dos órgãos policiais de fazer a fiscalização. Tem que aprender a moto. Boa parte dessas motos não são oficiais. E não são os motoboys que estão trabalhando que fazem essas adulterações, porque as empresas nunca contratariam um profissional para entrar num condomínio fazendo um escândalo. Isso não existe. Elas não contratam os motoboys com motos adulteradas, mas são. Na periferia, isso é um inferno. Eu estava, durante a campanha eleitoral, numa reunião em Brigadeiro Tobias, mas não dava para conversar no estabelecimento comercial ao lado da pista. Nos bairros também é um inferno que os moradores não aguentam mais. Então, isso aqui é um reforço para as ações que a Polícia Militar tem que fazer, a Guarda Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente na cidade. Por isso, a aprovação desse projeto vem a dar reforço para as ações que a Prefeitura tem obrigação de fazer. A Polícia Municipal tem obrigação de fazer, a Guarda Municipal também, para a saúde mental das pessoas. Tem gente que diz que não consegue assistir televisão na sua rua pelo barulho, principalmente na periferia. Mas, em qualquer ponto da cidade, isso acontece. E não são aqueles trabalhadores que usam uma motocicleta como instrumento de trabalho. Esses não são. Eu nunca vi no meu condomínio uma motocicleta entrar fazendo um barulho ensurdecedor. Não. Esses trabalhadores não é esses que nós estamos apontando. É aqueles que fazem manobras perigosas, que colocam a vida das pessoas em perigo, que atrapalham a vida das pessoas com esse barulho ensurdecedor dessas motos. É para esses que nós estamos legislando. Por enquanto, se precisar do tempo, eu tenho. Obrigado, vereadora. Ítalo, você gostaria de... Obrigado, presidente. Queria, inicialmente, parabenizar os vereadores pela iniciativa. Inclusive, o nosso gabinete já vinha trabalhando em cima de uma legislação. A gente estava com algumas limitações jurídicas. A gente vinha tentando achar alguma jurisprudência e tudo, mas, inclusive, a gente achou, e, coincidentemente, a gente já tinha conversado essa semana, outras cidades existem. Eu não lembro agora, o Leandrão havia até comentado ontem, a gente havia levantado algumas cidades que deram pela legalidade. Eu sou um vereador que defendo sempre a liberdade econômica, a livre iniciativa, mas, nesse caso, porque eu super entendo, vereadora, que existe o PNA, o princípio de não agressão. A minha liberdade termina quando começa da senhora. E essa questão do barulho em Sorocaba é infernal. Eu lembro como se fosse hoje, acho que foi no ano passado, eu estava em uma missa na comunidade do Santo Amaro. O padre teve que parar a missa, olha que absurdo, porque um vagabundo passou fazendo barulho de propósito, com esse escapamento, teve que parar a missa, porque ele fez de propósito, não foi que ele estava passando e fez o barulho. Não, ele fez o barulho, fez interromper a missa, o padre teve que parar a missa, porque não dava para escutar o sermão, estava bem na parte do sermão. Então, sim, eu acredito que é necessário. Eu acho que já defendi aqui, já protocolei projetos polêmicos até nessa casa, defendendo o maior vigor para combater pancadão, esse tipo de atividade, porque, principalmente, quem mora na periferia conhece. Eu mesmo moro lá no São Guilherme, eu já bati nisso, já postei nas minhas redes, inclusive o Zenorte já publicou aquelas motos que passam na Zona Norte, principalmente na Avenida de Verde Fufru, na Itávuvu, com escapamento infernal uma hora da manhã, duas horas da manhã. Por exemplo, tem a Dona Carmen no São Guilherme, infelizmente hoje já falecida, que eu lembro, imagina, pessoa com câncer terminal, um vagabundo, mais de 200 vagabundos passando com aquele barulho infernal, a pessoa já estava com problema de sono por conta da dor, do câncer, tomando várias medicações para tentar dormir, aproveitando seus últimos dias de vida com o sofrimento, com a dor, pelo menos aproveitando ali os familiares, aquele momento difícil, mas ali, vendo a pessoa, nos últimos dias dela, um bando de vagabundo passando uma hora da manhã, acordando essa senhora com câncer. Tem vários casos, pessoas recém-nascidas. A gente teve um caso, acho que no Vanelville, que a criança chegou a engasgar com o barulho da moto, porque passou a moto fazendo aquele barulho infernal, a criança estava dormindo e engasgou. O pai teve que acudir a criança lá, porque teve que fazer aquela manobrinha de ficar batendo, senão a criança poderia ter morrido engasgado, porque um vagabundo, por vaidade, ele fez esse barulho. Então, queria cumprimentar e parabenizar os vereadores pela essa iniciativa e contem com o nosso apoio. Tenho certeza que o prefeito vai sancionar essa lei e o Ministério Público, tenho certeza que não entrará contra essa lei, porque o Ministério Público também tem várias denúncias lá no Ministério Público por conta de escapamento, por conta desses barulhos, vários inquéritos referentes a esses cidadãos que provocam esses barulhos infernais, prejudicando todas as... Vagabundo do Pastor Luiz Santos, cidadão não, exatamente. O Pastor Luiz Santos, com muito critério, colocou, não é cidadão, vagabundo que perturba a população de Sorocaba. Então, queria apoiar e parabenizar os vereadores e conte com o nosso apoio. Obrigado, vereador Ítalo. Eu reservo o meu tempo, o senhor presidente... Tem, mas... O Luiz vai falar em aparte? Rapidinho. Em aparte, vereador? Parabéns pela comissão, o meio ambiente de fazer esse importantíssimo e necessário há muito tempo projeto. Obrigado. É um clamor da sociedade, não é, vereador? Nós temos dois tipos de usuários de motocicleta. Nós temos dois tipos de usuários. Não, o motociclista e o motoqueiro. O motociclista, ele cuida das leis... Ele obedece... Meu tempo, posso dar? Não? Pode. O motociclista, ele tem todo o cuidado com as leis de trânsito, ele tem cuidado com a vida dele, com a vida dos demais, ele fica dentro dos parâmetros... Usa o equipamento correto, respeita as leis faróis, velocidade, tudo isso. O motoqueiro é uma praga urbana. Olha, é uma... É difícil entender como é que uma pessoa que se diz sã, de sã... Como é que chama? De cabeça sã? Eu acho difícil agir como age. Eu tenho, assim, um cuidado enorme com esses terríveis motoqueiros, porque eles surgem do nada, se metem no meio dos carros, cruzam a sua frente sem respeito nenhum... E ainda agride o motorista que, por acaso, queira controlá-los, ou fechar, às vezes o espaço é apertado, e ainda assim ele vem fazendo aquelas curvas no meio dos carros e você preocupado, porque qualquer coisa ele arrebenta seu retrovisor, ele risca seu veículo, falta de respeito total. Para esses, o que puder, o que puder carregar na punição, na apreensão dessas motos... Olha, eu moro a um quilômetro, a um quilômetro da Juvenal... É Juvenal de Campos, não é? Juvenal de Campos, isso. Aqui, Votorantim? Isso. E eu falto enlouquecer com os caras... Como ali não tem um obstáculo, como não tem um obstáculo ali na Juvenal, eles furam o farol, eles arregaçam aquelas motos, de maneira que... Olha, você dificilmente, dificilmente você anda no trânsito que a cada um, dois minutos, um motoqueiro irresponsável não comete uma infração. Entendeu? Não tem... Pode observar. Você pode andar, cada dois, três minutos, você vai ver um motoqueiro irresponsável cometendo infração de trânsito, com risco para a vida dele... E dos outros também. E do pedestre que está atravessando... Do outro usuário de veículo também. O motorista do carro para, às vezes, e ele vem na maior velocidade e passa... Se o pedestre estivesse passando ali na frente do veículo, esquece. Eu vi um caso que eu achei o mais bizarro possível, na Armando Panuzio. O motoqueiro vinha na maior velocidade, vinha com outro capacete, sabe o que ele fez? Foi tentar cobrir a placa dele e não diminuir a velocidade. Maior velocidade. Acredite, se quiser, aquelas motos com paralama alto, o capacete entrou entre o pneu e o paralama, mas o cara voou, despedaçou tudo. E o que era mais simples era ele reduzir a velocidade para passar no radar. Será que tem na cabeça? Aí, depois, tem a perna amputada, aumenta o custo de saúde, entendeu? Envolve uma outra pessoa... Envolve outra pessoa que não tem nada a ver. A família... Ele vai ficar meses com pinos e pinos e aumentando o custo de tudo isso. Parabéns pelo projeto. Parabéns, comissão. Que Deus abençoe que dê certo. Com fiscalização, como cobrou a vereadora Iara, muita fiscalização, apreensão mesmo, multas pesadíssimas para ver se melhora. Se não dá pela lei, vai pelo bolso, vai pela interdição da moto. Faça-se qualquer coisa para que esses irresponsáveis entendam que eles não são donos da cidade e nem das vidas que eles colocam em risco. Obrigado. Isso aí. É um clamor social, na verdade, não é, pastor Luiz Santos? É um clamor social. Senhor presidente, reserve o meu tempo para que os vereadores também possam manifestar. Eu acho que a próxima inscrita é a vereadora Iara, que tinha... Não, vereador Cristiano Passos. A vereadora falou em a parte. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fortalecer aqui o debate, porque eu sei que é importante essa discussão que estamos tratando aqui hoje. E eu não quero me posicionar com respeito à inconstitucionalidade ou não, porque eu falei com a Iara no início. O projeto é extremamente importante. Ele acaba, com a sua aprovação, ajudando... Não vou falar todos, porque tem pessoas que gostam de barulho, mas boa parte da população precisa desse sossego, principalmente idosos e pessoas com espectro autista ou outras doenças que precisam naturalmente do sossego. Quero cumprimentar aqui no plenário a vereadora eleita Jussara Fernandes, que é a nossa defensora da causa animal. A Eliane Consorte está aí também, do Conselho, ela está aqui na Câmara, que são pessoas que estão no dia a dia vivenciando, ouvindo reclamações da população. Vamos falar aqui do dia a dia. O Luiz comentou aqui, o Ítalo falou, um fato muito importante. A gente esteve recentemente num bairro aqui em Sorocaba, acho que foi no Jardim da Morada das Flores, na Aparecidinha, e é um bairro novo, e tem uma via onde passa o ônibus que não chega a ser uma ladeira, mas é uma pista boa para correr. E as pessoas falavam o seguinte, uma coisa é entre 9 da manhã e 16 horas que tem pouca gente na rua. O problema é de manhã e à noite, à tarde. Crianças indo ou voltando da escola, pessoas chegando do trabalho, a movimentação aumenta. E os carros fazem esse trajeto, passam rápido demais. E até a gente falava com as pessoas o seguinte, o motorista que passa rápido, não estou falando de moto, estou falando de condutor de veículo, ele passa rápido não porque ele é maldoso, é porque você vê uma pista na frente limpa, a tendência qual é? Você acelerar. E aí eu trago para a situação das motos agora. Você vai e mora num condomínio, seja um condomínio de alto padrão, ou seja, um loteamento, o que for. Aí o motoboy vai lá fazer entrega de refeição. Aquele motoboy procura fazer mais entregas para poder, naturalmente, ter mais ganho. Só que assim, Ara, aí o que acontece? Alguns síndicos têm relatado o seguinte, algumas motos desses motoboys também é barulhenta. Aí caiu um condomínio, a pessoa está doente, 10 da noite o cara vai fazer entrega do iFood, e o cara sai a alta velocidade fazendo barulho no condomínio. Também incomoda. Não é nem questão de escapamento, é questão de você acelerar mais do necessário. E assim, outra senhora chegou outro dia e comentou que o filho tem 16 anos, tem o grau mais elevado de autismo, e qualquer barulho, seja ele de música alta ou até de moto ou de veículo, ele já fica alterado. Então, vai ser um problema, uma problemática que foge muito além do barulho. É uma questão de saúde pública também, Ara. Não concorda comigo? É uma questão de saúde pública. O que a gente precisa fazer? Intensificar fiscalização. Já vou abrir para o Caio. Se não intensificar a fiscalização, uma lei importante como essa se torna inócua. Assim como a questão dos fogos de artifício que já citamos aqui. É bonito? É. É legal? É. Mas nem tudo que é legal, que é bonito, é importante e interessante para todos. É igual, por exemplo, nós temos as duas câmaras. Temos o Senado e a Câmara. O que é bom para o povo nem sempre é bom para o país. Então, existe coisa que é bonita, mas não é importante você colocar. Então, o que a gente precisa fazer? Mais blitz. Precisamos ter mais blitz. Essas blitz sonoras precisam ter com mais frequência na cidade. Mas aí vamos novamente ao debate que já tivemos outras ocasiões nessa Casa de Leis. A Guarda Civil Municipal, ela está sendo... O prefeito Manga fez um trabalho importante, trouxe mais guardas municipais ou abriu concurso, só que ainda é pouco. Ainda é pouco o número de guardas. Essa política municipal, Iara, é importante por quê? Você não vai resolver o problema 100%. Mas o pouco que você agregar nesse sentido vai ajudar muito. Então, eu vou abrir para o Caio que pediu a parte, daí a senhora fala também. Mas assim, é igual... Aí volto a falar da importância, a porcentagem. A porcentagem é importante. Se houver blitz, a blitz faz a inspeção. Se numa blitz você pegou 20 motocicletas, mas, logicamente, passaram mais 50 ou 100, mas abordou 20, é um número. Sim, educativo. Aí, o rapaz que teve a moto prendida, ele vai falar para outra, poxa, é melhor você cuidar, porque eu parei numa blitz para prender a minha moto. Então, o outro vai pensar. Então, eu vou tirar o barulho do escapamento. Então, é mais ou menos nesse sentido. É igual a questão da reciclagem. A coopereza, não sei se é um dado ou se eu me corrijo, é 3%, 4% de reciclado. É isso, não é, Iara? É pouco. Se fosse 20, já teríamos um melhor norte. Mas, Caio, por favor, presidente. Está aberto o microfone do Caio. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pela sua colocação, vereador Cristiano. Parabéns também ao vereador João Donizete pelo projeto. Existem dois tipos, como o próprio pastor Luiz Santos falou, do motoqueiro, trabalhador, pai de família, que leva seu sustento para casa, faz as entregas. E o que seria interessante também, Cristiano, não sei se está nesse projeto, vereador Iara, mas, de repente, fazer uma parceria também com essas empresas de iFood, que prestam serviço para o iFood, para que eles pudessem fazer algum incentivo, a prefeitura pudesse fazer algum incentivo também com essa parceria com as empresas de iFood. Eu não sei, Caio, se o iFood, não sei se está em Barueri, que tem empresa, seria importante essa casa de leis, não sei se um vereador ou a comissão mandar um ofício pedindo que alguém venha aqui e que conversemos sobre isso. Seria interessante. Porque é o iFood que é mal visto também quando acontece isso. Exatamente. É o que você falou. Tem uma criança espectroautista lá guardando um lanche às vezes e aí chega o motoqueiro com aquele barulho infernal. Eu atendo ali na Afonso Vergueiro, no escritório, e minha mesa fica bem próximo à calçada com a rua. Eu tenho o tempo todo que interromper o atendimento, seja da pessoa falando ou o meu, porque não dá para ouvir. Na hora que abre o semáforo é aquela barulheira infernal. E eu rodo o dia inteiro, tarde, manhã, tarde e noite. Exatamente. Então, a gente tem um problema no trânsito, tem um problema em frente aos hospitais. O Ítalo mesmo muito bem disse aqui, vereador Nenê, ali na Vila Progresso, nós sabemos que muitas pessoas são idosas ali, tem esse problema também, as avenidas. Então, assim, nós temos que separar bem, logicamente, o trabalhador que tem a moto dele tranquila, que não faz barulho nenhum, não polui nada, e ele consegue fazer seu trabalho digno, de levar seu sustento para casa, e separar do cara que coloca o estrelador. E nós temos um outro problema também, vereador Cristiano, que nós temos que discutir isso também, porque nas avenidas, principais avenidas, no centro, nós temos esse problema das motos. Mas, dentro dos bairros, vereador Iara, eu estive numa visita, por exemplo, no Parque São Bento, onde eram aquelas motos, motos não, desculpa, bicicletas. Aquelas mobilete antigas, né? Tem a mobilete e tem a bicicleta, que agora tem motor na bicicleta. E aquilo é um barulho infernal. E isso não tem legislação, porque não tem placa, se a fiscalização pegar no meio da rua, vai fazer o quê? Não tem legislação para isso. E são, muitas das vezes, crianças, adolescentes, que estão pilotando essas bicicletas. Então, também é algo que pode ser discutido junto a esse projeto, interessantíssimo. Parabéns. Conte com o meu voto, tanto para a derrubada da inconstitucionalidade, quanto também pela aprovação desse projeto, que eu tenho certeza que Sorocaba vai ser beneficiada. Parabéns. E é bom, Caio, aproveitar a gente e fazer um ofício para o iFood mandar um representante para falar sobre esse tema educativo. Vamos fazer em conjunto. Hoje mesmo, assinamos, fazemos, assinamos todo mundo aqui. Vamos fazer em conjunto. Esse ofício que é interessante, porque hoje o iFood é a empresa que mais presta serviço, é mais vistosa nesse sentido. Então, é interessante ter essa parceria, de repente, até um incentivo, de repente, nessa parceria com o iFood, para que separe motoqueiro do motoboy, que faz a entrega dele certinha e faz seu trabalho. Eu acho que o Poder Público fazer uma campanha também, em cima das empresas. Se eu tiver com o escapamento estourado, eu não contrato você para você poder fazer a minha entrega. Pelo menos ter essa avaliação. Exatamente, fazer um trabalho de conscientização, isso é importante também. Porque quando o iFood vai contratar, eu tenho certeza que eles olham a CNH, se está ok, deve olhar o documento da moto. Por que não colocar mais esse incentivo? Se a sua moto tem estralador, então, desculpa, vou contratar outro pai de família, trabalhador, que quer fazer o trabalho dele. Exatamente. Muito importante isso. Eu gostaria de cumprimentar, antes, a palavra novamente para o vereador, a vereadora eleita, a Jussara Fernando. Obrigado pela visita. Fique à vontade. Se quiser participar do nosso trabalho, fique à vontade, vereadora. Com a palavra, o Jair no Passos. Pode falar, por favor. Aproveitar, Iara, o ensejo. Se uma pessoa, seja um homem ou mulher, quiser trabalhar na Uber 99, qualquer aplicativo de... Esse de carro ou de aplicativo, existe uma notificação sobre as condições do veículo. O Ítalo pode me corrigir se eu estiver errado. Condições do veículo. Então, o veículo tem que ter um determinado ano, daquele ano em diante, tem que ter lataria boa, porque é a empresa que é vista. Então, não poderia ser diferente com as motocicletas também. A gente falou que é interessante, Iara, não sei se a senhora concorda com isso, mas acredito que, se a representante da empresa vier, a gente consegue levar essa conscientização com mais amplitude. Pode falar, Iara, por favor. Eu vou usar do meu tempo. O que o senhor colocou está absolutamente correto. Eu não vejo o problema maior com os motociclistas trabalhadores. Sim, tem o aventureiro e o trabalhador. São grupos diferentes. Depois eu falaria do meu tempo. Muito obrigada. Tá bom. Então, é isso, presidente. Eu acho que é importante fazer isso. Porque eu acho que é de interesse da empresa mandar um representante, porque, queira ou não, o motociclista que vai, de repente, com um escapamento furado, fazendo barulho, está lá o rótulo da empresa. Então, a pessoa já pensa. Vai ficar mal vista. Então, tem que ter mais mão de obra, Silvana. Sim. Precisa descansar, precisa se recuperar. Com barulho, você não descansa. A Vila Hortência tem um caso ali, um bairro tradicionalmente de pessoas idosas. Vila Progresso. Porque as casas são próximas à calçada. Então, aí o quarto está do lado, a janela está na rua, praticamente. Então, imagine. Ninguém, todo mundo mora no fundo, né, Silvana? Ninguém, todo mundo mora no quinto, décimo andar do apartamento, que não vai nem perceber. Sobe. Então, é isso. É prédio por causa da questão do Sobe, né? Presidente, eu vou... Eu cedo o meu tempo, presidente. Se eu precisar de algum vereador. Nós temos escrito agora o vereador que vai falar no tempo dele, que é o vereador Dylan Dantas e a vereadora Iara. Vai, Iara? Então, no seu tempo... V. Exª, você não tem tempo, vereadora. V. Exª, você deu tempo ou não? Ah, no passado, que está certo. V. Exª, eu já estou pensando... Era para o vereador João que V. Exª cedeu. Então, V. Exª tem uns 15 minutos, por favor. Esse projeto surgiu, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, em apoio à Secretaria de Meio Ambiente, que precisa de legislação na cidade para isso, inclusive para intensificar os comandos. A Polícia Militar e Guarda Municipal também precisam intensificar, porque é eles que vão punir as multas que a Prefeitura pode aplicar nos estabelecimentos e fechar estabelecimentos que fazem essa adulteração, que isso é ilegal. E existe no centro da cidade isso, infernizando a vida do bairro, porque se coloca o equipamento, a adulteração, e o motociclista sai testando no próprio bairro aquele inferno, estampido de tiro, o barulho infernal, cada um põe uma adulteração que quiser na moto. Não vejo que este seja um problema maior de discutir com o iFood. As empresas, boa parte, estabelecimentos pequenos, pizzerias, restaurantes, usam esses trabalhadores. É com eles, eu acho que... Não vejo que uma empresa contrataria um trabalhador, um motociclista, que tivesse uma moto adulterada, infernizando a vida das pessoas. Motociclistas e motoqueiras, como disse o senhor. A outra questão é intensificar, como eu disse, Polícia Militar e Guarda Municipal a fiscalização. Como o senhor colocou aqui, as infrações de trânsito são as mais absurdas que o senhor possa... Tem uma via estabelecida agora entre os carros que é deles, que é dos motociclistas, que passam no sinal vermelho, assustam os motoristas, passam pela direita, passam pela esquerda, por todas as formas de... Inclusive, assustam as pessoas quando fazem o barulho mais alto, porque você note que ele está ali passando e fazendo aquela infração. Aquela infração. E penso aqui também que nenhum empresário contrataria um motociclista, um motoqueiro que fizesse um barulho dentro de um condomínio, chegando na casa de uma pessoa, fazendo um barulho infernal. Nem entraria. Nem entraria. Agora, na periferia... Volto a falar aqui das motos compradas em leilão, que elas não existem, não são legalizadas, usa-se o quanto quiser. Se for apreendido, azar. Levar uma multa, não tem para quem mandar multa, porque a moto não existe. Ela tem que ser comprada no leilão, ela tem que ser legalizada. Não se legaliza. Debatendo esse tema com muita gente, eu fui aprendendo essas estratégias com relação às motos. A mesma coisa com carros. Se compra no leilão, você tem que legalizar o carro para poder circular. No caso das motos... Claro. Com as motos, isso é muito comum. Então, o projeto prevê multa, fechamento de estabelecimentos que não obedecem às legislações nacionais. Isso é um reforço para a Secretaria de Meio Ambiente, para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar. E a conscientização. O vereador Cláudio colocou a questão. Educação pública. Educação para os... Uma forma de... Até de punição para os infratores de passarem por uma escola novamente de utilização de motocicletas. Então, o projeto que elaboramos... Eu fui fazer uma gravação na Avenida Ipanema sobre o tema, vereador Luiz Santos. Na Avenida Itavuvu, quase não consegui fazer a gravação. A gravação saiu desse jeito. Sendo interrompida a todo momento da gravação pelo barulho das motocicletas. Na frente das escolas, os meninos se exibindo, empinando motos. Isso tem que ser fiscalizado, não é nossa tarefa. Mas o clamor popular fez com que esse projeto viesse para a Câmara. e que também chegue à Polícia Militar, chegue à Guarda Municipal, que tem que intensificar as suas ações. E a Secretaria de Fiscalização da Prefeitura, a parte da fiscalização, fechar esses estabelecimentos, multar e fechar os estabelecimentos que continuarem fazendo a adulteração dessas motos. Vereadora Fernanda, teria pedido a parte? Por favor. Obrigada, vereadora Iara. Esse tema é um tema importante, que mexe com as emoções, porque, de fato, nós temos aí pessoas idosas que são prejudicadas, crianças, crianças espectro autista, porque nós temos uma infinidade de barulhos ao redor, e a motocicleta, a moto, quando ela aumenta, porque é uma modificação no escapamento. Essa modificação, para alguns motoqueiros, alega que é uma proteção para que eles sejam ouvidos. Outros, não. Então, a gente sabe aí o quanto que prejudica a população que tenha uma regulamentação, que tenha uma fiscalização. Porque eu tenho uma preocupação, vereadora, de trazermos aqui, acho que a lei é legítima, nós defendemos ela, achamos que, realmente, às vezes você está no carro, dirigindo, passa uma moto, no passageiro... Assusta, causa um acidente. Dói o ouvido, irrita as pessoas. Assusta, assusta. Tem uma irritabilidade. Eu fico imaginando, às vezes, você... Eu estou no final, a gente saiu de várias reuniões, final do dia, você está no trânsito, e, de repente, passa aquela moto, chega assim a doer, e dá um sentimento aí de irritabilidade mesmo, vereadora, porque é algo que incomoda. Não só, acho que todas as faixas etárias, e conforme a sensibilidade que você está, o seu dia, a correria, tende a piorar mais. O que a gente precisa, vereadora, para além da lei, porque já existe uma proibição do aumento, já existe a proibição para modificação do escapamento. O que necessita é que haja uma fiscalização de fato. Nós vamos aqui aprovar a lei, fazer falas, discursos, mas e a prática, como que fica? A fiscalização, só para finalizar, a fiscalização da prefeitura fazendo isso, não tem, não tem funcionário, não tem servidor. Já passou o período eleitoral, não precisa ficar se fazendo aí, como muitas vezes a prefeitura se sentando de fazer essa fiscalização para não incomodar os motociclistas. Exato. Eles assustam as pessoas e causam acidentes. O clamor desta casa, esse debate que hoje dominou as rádios da cidade, é uma exigência. Como a senhora está dizendo, que os órgãos que fiscalizam, fiscalizem. Seja a Polícia Militar, seja a Secretaria de Fiscalização, que multa e feche essas empresas que fazem essas irregularidades e que modificam o escapamento das motos. Esse aqui é um reforço. Se a prefeitura não tomar a frente isso, com a educação para o trânsito, fiscalização das empresas que fazem isso, as oficinas, Polícia Militar e Guarda Municipal, não vai acontecer. Mas eu acho que esse debate foi extremamente produtivo e saudável. Para além dessa questão, vereadora, eu trago também a discussão, porque a gente tem... O trânsito é caótico em Sorocaba. Caótico. A senhora comentou comigo que hoje de manhã teve um acidente de um pedestre e um motoqueiro, motociclista. Porque nós vivemos aí no sistema capitalista onde o tempo conta a todo momento. Todo mundo quer comida quentinha na casa, no dia de chuva, se atrasa, reclama. Mas quando esse motociclista, esse motoqueiro, ele passa o sinal vermelho, ele acelera, tem várias questões que precisam discutir qual que é também a proteção que ele tem. Porque, de fato, a gente tem um problema real no trânsito. Para além dessa discussão, a gente precisa pensar como que está o trânsito hoje em Sorocaba. Vereadora... Altos indícios... A gente tem altos casos aí de acidentes de motoqueiros. Vereadora, é o que mais chega hoje. Que estão em trabalho, né? Que mais chega no conjunto hospitalar. Hoje são jovens acidentados, estropiados, perdem um membro, perdem a perna, um braço, ficam prejudicadas para a vida toda. Mas coloco aqui também uma outra questão para a senhora. Quase que se criou uma cultura, uma cultura que a gente não vê em outros países, que os motociclistas têm uma legislação separada para a lei do trânsito. De não respeitar sinal, de ultrapassar, ultrapassagens indevidas, passam em qualquer momento, usam o escapamento aberto. Se tem uma legislação específica para motociclista, eu não conhecia. Porque eles têm que respeitar as mesmas leis de trânsito que os outros. Mas hoje não se respeita mais. Sim, mas todo mundo tem que respeitar, vereadora, a lei de trânsito. A gente tem fechadas de carro. Eu já fui, eu tenho habilitação de moto, já pilotei por muito tempo. A gente sabe o risco que é, mas tem aquela questão. A gente precisa discutir, para além disso, como está hoje o trânsito. Como está? Porque hoje exige todo o mercado comercial de exploração, muitas vezes que a gente vive comentando aqui, mas de cobrar uma agilidade de quem faz as entregas. mas, ao mesmo tempo, essa agilidade, ninguém pensa o que pode ocasionar. Então, é uma questão para se refletir. Sou contra o barulho absurdo, sou contra todas essas questões que foram colocadas. As ilegalidades. Mas, além disso, vereadora, a gente precisa ter um olhar para esse profissional. Muitos deles, eu já conversei com alguns, eles falam, olha, a gente colocou porque a gente precisa, porque leva fechada. E, lógico, tem que verificar qual a altura, porque hoje não tem como questionar que o volume que colocam a modificação de escapamento é absurda, absurda. Precisa-se fazer uma discussão? Para além do barulho, vereadora, como está também essa construção, a cobrança que tem em cima deles? Então, é uma discussão mais ampla. Vereadora, uma parte, por favor. Vamos dialogar. Sim. Vamos dialogar. Parece que se criou uma cultura que tem uma legislação separada para os motociclistas, que eles podem atravessar sinal vermelho, eles podem ultrapassar onde quiserem, que criaram uma pista no meio dos carros, uma pista que é só deles. Até se criou uma parte para estacionar, uma área para estacionar nos sinais que é só dos motociclistas. Mas parece que se criou uma cultura que eles têm uma legislação completamente diferenciada para eles. E não dá para se admitir isso mais. Como disse o vereador Luiz Santos, com ofensa, com xingação, porque você não abriu o espaço para eles passarem no meio de todos os carros, passarem o sinal vermelho. E tem casos e casos. Qualquer ilegalidade. Qualquer ilegalidade. É o que a senhora comentou. É cultural agora. É cultural. Tem grupos e grupos. Quando a gente vive, vereadora, eu tenho o exemplo aqui do plenário. Quando a gente está numa discussão acirrada, num debate acalorado, se a gente for conversar com alguém aqui de fora, às vezes tende a ser rude, a falar aceleradamente também, porque é o ambiente que a gente está. Na discussão, no debate. Mas, vamos pensar, a pessoa que está na correria para entregar comida quente, para levar não sei onde, chuva, várias fechadas, eles estão numa outra visão, num outro mundo. É isso que a gente precisa trazer. Que precisa-se ter um trânsito que tenha mais acessibilidade. Um trânsito que respeite também os motociclistas, os motoqueiros. E também, porque tanto de carro quanto de motoqueiro, há xingamento. Depende de quem está no comando. O que a gente precisa ter é fiscalização da prefeitura. E, para isso, precisa ser o quê? Contratar mais profissionais, servidores para fazer serviço. Tem que ter aquele aparelhinho, sabe? Vai fazer as paradas, tem aquele aparelhinho para verificar, olha, você cedeu. E, daí, fazer toda a questão que já é legal. Vereadora. Hoje, não tem essa fiscalização. Do lado da minha casa, vereadora, tem um próximo, né? Tem um barzinho lá. Agora, o Pambi, né? Que eles abriam em vários. Os Adega, Pambi. Abriram vários, tipo, bares noturnos, né? Só que é fechado. Tipo, um malã. Um show. Você questiona. A fiscalização vai? Quando? Onde? Se vai, ainda não faz o fechamento. Ou seja, a gente tem um problema de vizinhos que ficam da... 11 horas começa até 6 da manhã o barulho. Ou seja, a gente precisa ter uma política pública de respeito ao silêncio em todos os espaços. Vereadora. Então, acho que é uma discussão importante que se abre aqui. Para além dessas questões, a gente precisa discutir a cidade, né? Vereadora, vamos dialogar, por favor. Vamos. Eu trabalhei no Ministério da Educação. Eu tinha motoristas. Sim. Você precisar do tempo é cedo, vereadora. Eu tinha motorista de carro. E um deles falou... Ele era motoboy antes. E ele usava esse termo. Não, a gente era cachorro louco mesmo. Ele falava. Deputada. A gente era cachorro louco mesmo. Corria, 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 para voltar e ficar sentado conversando até aparecer outro serviço. Ele usava esse termo. A gente é cachorro louco mesmo. Eu falei, mas precisa dessa pressa? Eu perguntava para ele, para tentar entender. É sim. Não precisava, não. A gente podia fazer a entrega da empresa que ele trabalhava, mas fazia o mais rápido possível, cometendo todas as ilegalidades. E ele dizia, para depois voltar e ficar sentado conversando com os colegas. Ele usava esse termo. A gente era cachorro louco mesmo. É uma questão de cultura diferenciada que se criou das ilegalidades com relação aos motociclistas na cidade, que a gente tem que botar um freio. E o projeto de lei é para isso. É isso. O senhor quer falar? Cláudio, vereador Cláudio. Presidente, obrigado. Vereadora, a senhora tem razão. E é importante também que o setor público esteja equipado com as ferramentas. Por exemplo, tem aquele aparelho, que é o decibelímetro, acho que tem a palavra. É um aparelhinho que é necessário. É barato, Iara, mas sabe que tem poucos. A fiscalização tem que emprestar para o meio ambiente para fazer isso. É impossível. Entendeu? Acho que é injusto. O veículo que solta muita fumaça, o veículo que faz muito barulho. São aparelhos que vão detectar. É igual o bafômetro. Perfeito. O cara foi pego numa blitz, o aparelhinho lá, a polícia rodoviária tem. Já pensou a polícia rodoviária sem um bafômetro? Alguma coisa sai errado? Perfeito. Estamos trazendo uma discussão importante nessa casa de leis. Mas, se não houver o serviço público, todos esses equipamentos à disposição, e outra palavra, a vereadora Fernanda, e de sobra equipamento reservas também. Porque tudo que é máquina, eletrônico, quebra. Deu problema, você tem a reposição. Se você tem um que tem que dividir com outra pasta, se aquele quebra, como que faz? Chega a fim de semana, aí a pessoa reclama que tem um pancadão na zona rural, por exemplo. Inclusive lá, não é. A pessoa reclamou da zona rural. Uma festa. Alto. Alguém tem que medir. Tem que vir a fiscalização e medir para ver se realmente está incomodando. Tem que ser justo também. Então, é isso, vereadora. Perfeito. É importante essa discussão. Era isso. A casa se manifestou. E lembrar também, foi falado sobre as motos. Os órgãos competentes também se manifestem. E isso é a questão. Quem faz esses barulhos, geralmente, não são profissionais e nem o cara que trabalha a semana inteira. Você pega as rodovias, por exemplo. Aquela pessoa, claro, tem condição que são aquelas motos caras. Você não vê os caras fazendo barulho com aquelas motos? Claro. Porque ele só quer passear. Geralmente, quem quer fazer barulho, quem quer chamar atenção. A troco de quê, não sabemos. Obrigada, vereador. Obrigada, vereadora Fernanda. Vereador Dilan Dantas. Como é, presidente? A gente deixa a vereadora vir na frente por cordialidade e depois ela quer encerrar o tempo? É isso, vereadora? Ah, eu não posso discursar, então? Ah, então, ela autorizou. Vamos discursar aqui. Senhor presidente, o assunto é muito sério, sério e delicado. Olha só, primeiro eu quero adiantar aqui que eu voto favorável ao projeto. No entanto, senhor presidente, tem algumas questões que a gente precisa tratar. O que nós mais precisamos, porque lei nós já temos. O que nós mais precisamos, de fato, são de fiscalizações diárias. É um mutirão de fiscalizações. Quando começar a prender essas motos barulhentas, e aprender em grande quantidade, eu estou falando, aí sim nós vamos resolver o problema. porque esse referido projeto é muito bom. Mas vamos verificar na prática. Vou votar favorável, sou favorável ao projeto, mas ele vai proibir a instalação em Sorocaba desses dispositivos barulhentos, inclusive a comercialização. Ok, eu que sou conservador, 80% conservador e 20% libertário, eu entendo que proibir a comercialização, a amarra estatal é complicado. Mas nesse caso, eu acho sim ser útil fazer essa proibição. Por quê? Porque esses barulhos dessas motos infernais e barulhentas atrapalham não só idosos, mas crianças. A minha filha, senhor presidente, tem 6 anos de idade. Eu moro numa avenida. O senhor, vossa excelência, não imagina o terror que ela passou na avenida quando tinha meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Ela pulava da cama de madrugada por conta desse barulho infernal dessas benditas motos. Então, eu voto favorável ao projeto, mas o que nós precisamos na prática e na realidade são de multirões de fiscalizações diárias. Fiscalizações diárias com apreensão dessas motos. Aí sim vai resolver o problema. Porque o projeto, se não pode ser comercializado o aparelho aqui e nem feito a instalação, o cara vai pra cidade do lado, vai pra capital, vai pra não sei onde, compra pela internet, ele vai comprar o aparelho. E se não tiver um estabelecimento que instale, e eu acredito que muitos ainda vão instalar, vai ter que ser necessário mais fiscalizações, mas o cara instala sozinho. O cara leva o aparelho pra casa dele e instala. É só ele comprar pela internet, ele vai pra outra cidade e traz. A proibição no município de Sorocaba da comercialização e da instalação do aparelho não vai garantir uma redução nessas motos infernais. E viu, vereador Luiz Santos, eu conversei uma vez com um desses motoqueiros e ele tava fazendo entrega. Aí eu falei, poxa vida, cara, como que você faz isso? Esse barulho não te perturba? Sabe qual foi a resposta dele? Eu achei inusitada, né? Ele falou assim, olha só, primeiro que eu uso um tampão no ouvido. Eu falei, ah, uso um tampão no ouvido, você, né? Então, a gente que tá de fora tem que sofrer. Ele é, porque eu convivo com o barulho o tempo todo. Vocês é só na passagem. E tem que ouvir isso ainda. E outra coisa que ele me disse. Aí eu falei, cara, mas qual o objetivo? Eu queria entender. Por que esses caras colocam esses aparelhos nessas motos e fica aquela moto barulhenta, parece que tá numa guerra? E eu queria entender. E eu perguntei pra um na rua, né? E ele falou, olha, é o seguinte, sabe por que eu coloco? Porque eu não quero que os carros me atropelem, que os carros batam em mim. Eu falei, por favor, cara, pelo amor de Deus. É só você guiar com consciência, né? Acidentes existem, mas, cara, vocês não precisam passar no semáforo fechado, vocês não precisam fazer ultrapassagens perigosas, entendeu? Siga o Código de Trânsito, siga as normas que vai dar tudo certo. Às vezes você ganha um minuto, mas perde a vida. Independente se você faz barulho ou não. Você ganha um minuto, mas perde a vida. Então, o caso é delicado, é problemático. Eu voto favorável a esse projeto, mas eu sei que ele, na prática, não vai resolver. Por quê? Eu torno a dizer aqui, pra encerrar esse discurso. Proibir no município de Sorocaba a venda, a comercialização e a instalação desses objetos barulhentos não vai coibir que os motoqueiros ainda façam a aquisição e ainda façam a instalação. É só ir pra outra cidade, é só comprar na internet. Ah, mas se o estabelecimento lá não quiser instalar, ele mesmo instala na casa dele. Eu recebi informações de que muitos são eles próprios que instalam. Então, assim, proibir a instalação... A lei, na verdade, no papel, nós vamos aprovar isso. É mais uma ferramenta, eu sou favorável. Mas vai ser um punhado de palavras escritas no papel, também pode ser consultada pela internet, mas, na prática, nós já temos 12 mil leis aqui na cidade de Sorocaba. 12 mil leis na cidade de Sorocaba. Nós precisamos de fiscalização. Pois não, vereador? Se aprender a moto, mudo. É isso que eu estou dizendo, vereador, exatamente. O vereador está discursando aqui para o munícipe que nos acompanha em casa. É o seguinte, se houver um mutirão de fiscalizações com apreensões diárias dessas motos, aí sim nós vamos mudar esse patamar na cidade de Sorocaba. Mas, enquanto a gente ficar criando leis, 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 leis e leis, não vai resolver. Porque o que nós precisamos não é de novas leis, nós precisamos do cumprimento das leis existentes. Do cumprimento. Torno a dizer, sou favorável a esse projeto, voto nele, mas não vai resolver o problema, porque proibir a instalação e comércio na cidade de Sorocaba é só o cara ir para a cidade de Votorantim, para Iperó, é só o cara atravessar as fronteiras intercidades e ele faz a instalação e a aquisição do produto. Ou ele compra pela internet e ele mesmo instala em casa. Bom, senhor presidente, é isso, nós temos 12 mil leis na cidade de Sorocaba, nós não temos fiscalizadores para fiscal para todas essas leis, tem muitas proibições, regulamentações e burocracias na cidade de Sorocaba. O que nós precisamos é de serviço prático e efetivo. Então, compete a nós vereadores aqui, nós estamos em 20 e logo mais estaremos em 25, cobrar. Eu sei que a gente faz isso, né? É difícil até para nós, porque a gente faz isso, né vereador? Nós cobramos as instituições de segurança, eu estou semanalmente em reunião na Secretaria Municipal da Segurança, nós estamos ali sempre também visitando a Polícia Militar, fazendo os pedidos, a Polícia Militar faz blitz nas cidades, mas essas blitz, elas são pontuais. O que nós precisamos, no geral, é de um plano entre as instituições municipais, as instituições de segurança municipais e estaduais para um mutirão de fiscalização, fiscalizações diárias, para resolver o problema com apreensões dessas multas. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, porque se nós colocarmos multa de um milhão de reais no papel, com a moto barulhenta, um milhão de reais de multa, tenha certeza que os caras vão continuar pilotando essas motos barulhentas e não vai resolver o problema, não é o valor da multa, não é proibir a instalação, o cara instala. É só você ver, é proibido passar no farol vermelho. Ué, todo dia eu vejo gente passando no farol vermelho, no semáforo. Só é pego quando tem aquele semáforo que tem aquele radar específico, no próprio semáforo. Então, se não, não pega. Então, essa é a questão. Nós precisamos, sim, de fiscalizações diárias com apreensões diárias, porque aí vai servir de exemplo para resolver esse problema na cidade de Sorocaba. E isso, explicando para o cidadão, todos nós vereadores aqui, nós abraçamos essa causa, nós estamos em conjunto. Nós não queremos esses barulhos. Inclusive, eu sofro com esses barulhos. Eu tenho filha pequena em casa. Eu moro numa avenida. Nós sofremos também com esses barulhos. Mas uma grande dificuldade quando nós conversamos com as forças de segurança é Ah, mas a polícia não é onipresente. Se passa uma moto de frente à sua casa, ela já passou. Não tem como multar ela ali naquele momento. Eu falo, então, é difícil, né? Ah, vamos fazer blitz. Não é blitz. Tem que ser fiscalizações diárias. E eu defendo uma questão aqui, viu, os autores do projeto, que é a vereadora Iara, João Dorizete e Cadê o Fábio Simor? Eu defendo uma coisa. Eu tentei aprovar isso daqui, mas disseram que era inconstitucional. Eu acredito que se um morador, um munícipe, filmar essas motos e a placa dessas motos e depois denunciar nas forças de segurança, deveria valer a multa e a apreensão. Não precisa ser aquele evento em flagrante. Eu acredito que, tendo provas de que o cara tem a moto barulhenta, deveria servir a simples filmagem. Mas isso falaram que é inconstitucional, que não pode ir pra frente, então fica difícil. Mas nós precisamos não de uma blitz pontual em dias específicos. Nós precisamos de fiscalizações diárias e constantes com apreensões e as devidas multas. Só assim vai resolver o problema. O referido projeto, eu voto favorável, mas torno a dizer. Resolver o problema, ele não vai. Deus abençoe a todos. Nós temos mais um inscrito, o vereador Treviso. Boa excelência aí. Tá, o Treviso tem... É, exatamente. Presidente, esse projeto, eu queria parabenizar, viu, João? Isso aí a gente já vem com uma dificuldade no longo do ano. Quando começou essas bicicletas motorizadas, essas motos que já tinha antigamente. Então, eu acho que já passou da hora de nós tomarmos uma providência a respeito disso aí. Já virou vergonhoso isso pra cidade de Sorocaba. Eu acho que no meu gabinete, todo dia, como dos outros vereadores, a gente recebe reclamação. Então, eu queria parabenizar, você tem meu apoio pra derrubada do veto. E a gente, vamos fazer sim, vamos mudar e vamos transformar. Porque a pessoa que trabalha, ela tem o direito de dormir, de descansar, de assistir sua TV em paz. E até pra conversar na rua, a gente não consegue mais. Então, eu voto a favor do projeto e peço pros outros vereadores também. Obrigado, presidente. Qual é o caminhamento, V. Exª, vereador João? Com a anuência da nobre vereadora Iara e do vereador Fausto, que não está presente aqui, mas que subscreve o projeto. Então, nós pedimos agora, na verdade, inicialmente, pela derrubada do parecer da Comissão de Justiça, pra que daí nós possamos se aprofundar e parecer das outras comissões analisando o projeto, tá bom? Obrigado, vereador. Então, eu coloco em votação a derrubada do parecer da Comissão de Justiça. Se os vereadores concordam, permaneçam como estão, ao contrário que eles me restarem, está aprovado a derrubada. Eu gostaria de passar a palavra para o seremonial e fazer uma entrega para o nosso vereador. Bom dia a todos e a todas. Neste momento, então, vamos dar início às homenagens desta manhã. Gostaria de convidar o presidente Claudio Sorocaba para que viesse aqui para a frente do plenário, para que nós possamos fazer a primeira homenagem de hoje. E aproveito também para convidar o aniversariante de ontem, vereador Rodrigo Piveta Berno, mais conhecido como Rodrigo do Treviso. Parabéns, vereador. Convido todos os vereadores e vereadoras que aqui estão para virem até aqui à frente, para que possam participar deste momento de parabenização ao vereador Rodrigo do Treviso pelo seu aniversário, comemorado ontem, dia 21 de outubro. Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso amigo Rodrigo do Treviso. Eu vou falar para você, aquela região da Vila Helena, a cidade toda, vai perder muito com a sua não reeleição. Porque a V. Exª tem um trabalho, não é de hoje, é um trabalho que a V. Exª vem fazendo social há muito tempo, na área de futebol também. Então, a casa fica triste com a sua saída, mas sabemos que você vai continuar trabalhando em prol da nossa população. E, mais a vez, meus parabéns pelo seu aniversário e que Deus possa abençoar você e sua família. Eu gostaria de passar para o nosso amigo aqui, o nosso Dilandantas aqui, fazer a leitura dos votos de congratulações com a assinatura de todos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sou conservador de verdade, graças a Deus, pela graça do nosso bom Deus. Sr. Presidente, aqui aproveitando o ensejo, parabéns pela homenagem, um rapaz de muito, um senhor de muito carisma, né? Falar, rapaz, também seria de muito carisma. E aqui, entregando essa homenagem ao Rodrigo do Treviso. Eu quero dizer uma coisa, o Rodrigo do Treviso, eu conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele na legislatura, nessa atual legislatura, não conhecia antes da política. E eu posso dizer aqui com toda certeza, e eu sou transparente com as minhas palavras, viu Treviso? Você é um cara do bem, você é um cara humilde, é um cara que olha nos olhos para conversar, é um cara que de fato é um cara humilde mesmo. Não, é um cara humilde, um cara humilde. Um cara muito humilde, que dá prazer de conversar e transmite bondade ali nas suas palavras, conversando. Eu acredito que essa humildade, eu aprendi muito contigo aqui. Sim, teve 2.500 votos, né? E ali vai ser uma falta pra Vila Helena. Você tinha um representante bom ali, com muitos serviços intermediados no bairro. E muitos deles, meu querido, nós dependemos do executivo para serem efetuados, né? Não é quando alguma coisa não sai, a culpa não é do vereador, né? Porque o vereador, ele é um solicitante, né? Mas é isso, vamos fazer a leitura aqui, Rodrigo do Treviso. Você tem os meus préstimos, tá bom? E desta toda casa, porque tá todo mundo aqui, ó. Os que estão na casa. Vamos lá, seu presidente. Voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 1º de outubro de 2024, homenageia o vereador desta edilidade, Rodrigo Piveta Berno, que é o Rodrigo do Treviso, a requerimento do nobre vereador Cláudio Sorocaba, consignando na ata de seus trabalhos voto de congratulações pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 21 de outubro. Assina o vereador autor Cláudio Sorocaba, o primeiro vice-presidente pastor Luiz Santos e todos os demais vereadores desta edilidade. Meus parabéns, meu querido. Obrigado. Gostaria também, presidente, aproveitar, Rodrigo. Você sabe do carinho que tem por vossa excelência. Nós criamos aqui um vínculo aqui de amizade nessa casa. Eu quero que se estenda também após essa eleição. e uma coisa importante que a gente sempre fala aqui sobre o trabalho político, mas deixamos às vezes do lado humano. Eu sei que vossa excelência é muito de família. Nós já conversamos muito sobre o seu pai, você falou muito sobre o seu pai aqui. É sobre o exemplo que ele deixou.